Foi a da moto Eu ganhei aquela, mas acho que ela ficou preta Vamos pegar o cheque primeiro Ah mano, minha tela tá preta, não me mata não Tem que ficar esperando um pouquinho Te matei antes de ela ficar preta, então você não pode reclamar Ganha só assim também Oi? Tá ficando preta Mas a minha também fica preta aqui, eu não reclamo Não, a minha tá dando toda hora, você não vai entender Mas você é o que? É monitor ou TV? É monitor Monitor é mau contato Não Se é TV? Eu tô apertando aqui o botão e ela vai ficando preta, então eu tenho que esperar Não é igual o seu, aí que ele fica preto do lado e depois eu para Não, o meu, o meu aqui fica preto porque quando acender a luz Se acender dez vezes a luz aqui, o meu... O meu tá preto, sempre quando eu fico apertando o botão de atirar Uhum Aí você me passou por causa disso, eu falei para você não atirar Sabe atirar no pneu de metralhadora? Aí pode, pô Vai ficar explodindo para não demorar um ano Dá mó raiva, ó Eu não enxergo nada Olha lá Tô vendo Ai, Jesus E o seu outro não tava dando isso O Gester é o que? Mano, onde é que eu tô? Não tô vendo Ah, tem como não, é namorado Você tá perto de onde que eu tô aqui Você tá um pouco só atrás de mim Eu vejo que eu tô na pista, depois eu vejo que eu tô no mato, eu não entendo nada Tá na mesma reta que eu tô Ah, não tô enxergando nada Você tá bugando O que que tá acontecendo? Você pareceu uma estran... Você bugou aqui pra mim Isso aí não tá nem parecendo nem coisa, tá parecendo sua internet Não, na minha internet não Não, na minha internet não Você bateu em mim aqui, umas três... Aí você ficou no mesmo local Pairando no mesmo local umas três vezes Entendeu? Mãe Arruma aqui... Não é minha internet não, velho Na moral É uma coisa mesmo Aperta pra atirar e eu tô preto É tipo assim... Você me bateu agora pouco de carro, não bateu? Não sei Parecia... É tipo assim... Você tava repetindo mesmo a... 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 Como se você tivesse bugado, entendeu? De raiva a gente vai de bicicleta Compreendo Vou colocar os carrinhos mais lixo que tem Ué? Vou botar os carrinhos mais lixo que tem Ponto Cadê ele? Que são os compactos Trator, pronto Que trator Que trator Que trator, peixe, trator Ah, esqueci de botar modo GTA Tá, só por isso eu vou de conversível Conversível em plano no santo de chuva Não agora Você vai derrapar muito, na moral Perdi o turbo Perdi o turbo Você sabe que você vai derrapar, não sabe? Ah, mas derrapar ainda... Ah pá cara, andar em coisa é pra quem... é pra quem conhece, não é pra quem... Não é pra qualquer um, aí que tá... Não é pra qualquer um, aí que tá... Não é pra qualquer um, aí que tá... Só assim que você acha que você... só assim que você consegue tentar me passar, né? Não Fazendo errar, colando... enxerando a traseira, né? Não, não é assim também Não Eu vou ser a única vantagem que você tem que até eu ficar preto Parece que você não tem nada mais de vantagem Mas você foi reto Não sei, ficou preto Agarrei na árvore Ah, tá preto, ficou preto lá na... Ah, isso Eu vou abrir na hora Ah, ficou preto, ficou preto Ih, bateu Isso é a cagada, tá ficando preto? Ah, tem que ver isso daí Tá ganhando só por causa disso Mais, mais não Ah, tem que ver lá Ah, tem que ver eu tô lá em baixo lá não você tá já lá na frente eu tô em baixo e olha fui direto lá não tem como não aí eu vou e fico bugado lá não tem como namorão que eu tô falando não sei o que tá acontecendo porque não é ontem tava direitinho com o anjo como que você tá até até você pra mim tá estranho aqui nem a conexão não tá ligado não tem nada de download não é mas às vezes não é não é alguma coisa que você esteja fazendo aí às vezes é no mas onde que eu tô velho eu buguei eu tô vendo que você tá parado eu fui lá pra cima é caraca você tava longe pra caramba com o preto o que que tá acontecendo você tá arrastando tudo aí na sua frente eu não sei aonde que você tá o que que você tá fazendo na autoestrada eu também não tô entendendo nada agora apareceu aqui ó o que eu falei com você é alguma coisa no gta o que é social clube lindo não sei porque mas sempre tem que ter algum erro né que sempre vem algum erro acho que amanhã já volta no normal eu vou passar eu só vou levar até a sábado e domingo por que por causa do por causa que as aulas já tá começando ah sim e dia de segunda ou sexta eu vou ficar jogando aquele joguinho lá por causa que se eu tiver uma missão tá ligado um gta e mandar eu sair tá ligado não poder demorar muito ah mano eu não botei mano de gta de novo aí eu já saio de uma vez né quando eu tava jogando troco senão a missão entendi se ela tá preta botei chuvoso pra complicar só por causa disso eu tô com outra moto acho que eu comecei a mexer ontem você deixou o vácuo ligado acho que aí você bate ali ah isso aqui é só isso aqui isso perdeu o checkpoint né o meu copo preto eu não sei nem condição só sei que você reparou não se você começou a você tava por dentro você começou a pegar na minha roda aqui eu fazendo a curva você junto comigo eu fazendo eu fazendo a curva nós dois só que eu dei de cara com eu bati no post você foi reto não sei nem o que tá acontecendo aqui você acredita acredito só sei que você tá na minha frente agora eu tô bem na minha roda agora eu tô bem na sua frente agora eu tô bem na sua frente tá vendo aí parece que você tá que você tá fazendo as coisas que vai ficar pulando aqui pra mim entendeu eu buguei agora é como é como se sua internet tivesse lenta demais aí você 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 parece que é teletransporta de volta um espaço antes entendeu e aí e aí e aí e aí e aí Se o seu proprietor de serviço é de internet aí que tá dando, que tá fazendo isso, pode ser ele que deve tá, entendeu? Nossa! Ainda tá dando, parou? Parou. Tô vendo agora você chegando aqui. Deu ali no finalzinho. Não tava dando até ali no final que eu bati. Eu cheguei ali sem bater nem nada, virando direito. Ok? Isso aí. Eu ia bater de cara do outro lado. Eu quero fazer a volta limpa. A gente que eu tô andando não tem nem como. Vou parar de colocar chuvoso. Não, pra mim não faz diferença não. Com chuva sem chuva. Nossa! Tirei um fino aqui do... Tirei um fino do poste aqui que... Eu acho que eu bato ali. Só falar nem bater aí. Eu bati, deu tela preta. De novo. Consegui virar. Consegui virar. Essa montinha que eu tô usando aqui agora que não é ruim também não, tá vendo? Vem. Ah, bate de novo. Ela não bate, mas chega perto, tá vendo? Você mesmo batendo, 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 na hora que você não deu nada, você viu como que chegou perto de mim? Não. Você tava três segundos atrás. Ô senhora. Ô, quando terminar o jogo do Flamengo, meu irmão vai mexer do outro. Uhum. Eu devo sair lá para as sete, oito. Só vou completar essas missões aqui e vou ficar jogando no meu troço. Porque não dá não, velho. Tá muito... Tá ficando dando tela preta muito ou não? Só viu lá como é que tá o bagulho. G.P.A. Esportivo. Pega aí. Não pega a Kuruma. Cadê? Peguei o carrinho mais lixo que tem. Qual? Qual que você pegou? O... O... Suta. Suta não é mais lixo não. Ah, pega ele. Bora nós dois ir sutar. Mentira. Pega o carro lá que é grax. Suta não é mais. Suta não. Suta não. Suta não. Não é nele não, mas eu não é no outro. Se não tomar cuidado já era. Eu não estou entendendo, estou derrapando demais, não era para acontecer isso. Não, mas ali, aquele pedaço ali derrapa mesmo. Ah, eu estou abatando no meu copo nem para bater, quer saber, desisto, ué, chama aí para um mapa de parkour, sei lá, bicicleta, moto, qualquer coisa. Faz o seguinte, reinicia tudo aí. Reinicia o que? O computador inteiro. Não, não está doido. Estou falando de sério. Não, não está doido. De repente resolve, ué. Não, não está doido. Estou não. Não, não está doido. Não, não está doido. Não, não está doido. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vou reiniciar só este tipo. Ah, reiniciar ele todo. Não, reiniciar só este tipo. É, porque a diferença do nosso é exatamente essa, porque o seu é pelestim, o meu não é. O meu o que? É. O seu é pelestim, o meu não é pelestim. É. O meu é direto pela Rockstar. Então a minha conexão não passa pela... Meu programa não depende da... Sua conexão é melhor. Não, não é que seja melhor. Mas a minha conexão não é... Ela não depende da... Da... Da Steam. A Steam não faz parte da... Você entendeu? Não, não entendi. Porque a Steam... Não, não entendi. É diferente do que o da Clube. Isso. Nossa. Porque por ser do seu clube, é um pouco melhor. Não, não tem... Não tem... É. É porque vai direto. Não tem um controle que a Steam... Esse controle que a Steam faz. Entendeu? E parte do... Até... Até pro... Pra Steam. Pra ela... Eu sempre vi que você gravava lá... Vê que é assunto. Mas eu nunca tinha achado o seu canal. Tipo, antes eu te conheci. Ué. Eu nunca tinha visto o seu canal. Aí eu te conhecia. Se eu não fosse o canal, eu fui. Ah. Até hoje eu... Tô vendo aquele seu vídeo lá. Ah... Eu te desmaiando. Aí você perguntou... Onde é que vocês estão me colocando? Ah, tá. Eu catei essas carnes. Catei seus itens. Tudinho. Te deixei pelando. É. Isso eu... Eu tinha visto. Aí você ficou tentando escapar de lá. Foi muito engraçado. Eu vi lá que você ficou tentando escapar lá. Tentando abrir as portas. Tentando abrir as portas. Colocando senha. Aham. Eu tive... Eu fiquei imaginando. Acho que se ele conseguisse acertar assim. Acho que ele remeteu o pé sair correndo. Claro. Primeiro que... Primeiro que eram... Eram três contra um. E como você já tinha me deixado sem arma, sem nada... Como é que eu ia fazer? Eu ia lá na sua casa destruir tudo. Tipo... Eu nem imaginava de ir morar pra lá. Falei, legal? Eu pôr pra lá. Vamos embora então. E... Foi lá que eu tive a onda. E que coisa ali. Aí eu falei, ó. Se ele tentar bater em você. Desmaie. Ele falou, bora botar ali na minha jaula. O que aconteceu? Peguei e te desmaiei. Aham. Eu vi que você tava lá precisando alguma coisa, né? Acho que tava querendo me adicionar no Skype. Eu aproveitei. Botei a porta na mão e... Palma no seu corpo. Aí depois você voltou. Acho que foi... Oh, parei. Onde é que vocês vão me colocar? É, porque naquela hora eu não tava olhando pra... Pra tela do jogo. Tava olhando pra outra tela que eu uso pro Skype. Só você me chamar aí. Tá, eu tô chegando. Parou ajudar aquela tela preta? Parou. Tá dando bem pouquinho, sabe? Não, peraí que eu já vou chamar já. Não, peraí que eu já vou chamar já. Não, peraí que eu já vou chamar já. Não, peraí. Bota aqui, gordinho. Dói, leitãozinho. E aí, eu vou chamar já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.